eu ganho na raça vou botar até postar 500 conto em mim porque eu sei que eu vou ganhar lucas aposta em mim bota o fé apostar 100 conto em ser opa o zirela é uma mulher ou é a zirela uma mulher mulher com você é um travesse esse é uma bonitona no gt a gente olha o foco só a brigada obrigada até uma trans muito bela sabia nem nada bola nada linda hora hora do jogo falou eu vou marcar lá lá eu vejo a sua rosa ai eu quero tudo é bicha de merda tem um viado muito feita a lucas viado vai se danar eu tentei segurar cara então trouxe pra não cair é um trapaceiro vacilão o rei o cara tá frutasso velho ai caramba assa velho esse é trapaceiro agora vai ser o teu cara eu segurei meu carro ah você é trapaceiro tava zero por hora cara o richard pelo amor de deus o richard é muito apelão você já desistiu da corrida você tá andando pra trás você só não pode ser trapaceiro igual esse cara aí esse cara pra mim é um vacilão eu vou vacilar muito pelo menos eu vou começar falando perdeu a moral toda comigo agora vai começar a vacilação começou a vacilação começou a vacilação e ela ele entrou em primeiro na pilantragem pô a escorrer daqui que pariu a caramba velho como eu vou colocar isso de hoje eu dei uma bola aí mandei uma bola caramba rica de mistério se a gente sai daí cara e aí a galera toda tá aqui já a passei direto igual uma vaca louca velho o cara do professor torreiro você podeu o henrique tá indo bem aí caramba caramba que que esse maluco tava parada na rampa ali velho você acertou o peru ali atrás né a caramba o maluco me fez me lascar ele acertou o peruzinho e aí vou ter só foi primeiro não acredito nisso meu Deus eu tô gravando e fazer isso tudo aqui ó e aí vocês estão com o farol do carro ligado ficar com o farol desligado tá muda eu vou derrubar um esquina aqui tá ligado não começa não tá não tem necessidade eu não acredito não assim derruba assim o caramba velho pra que isso eu tenho ou derruba aí Henrique que eles vão pegar a gente ó eu já passei porra não volta lá cara fica nóis ó o Henrique tava caladinho velho o Henrique também tá na cal tá o Henrique não fica igual esses cara não cara esse cara é um outro cara parceiro o que isso cara que faz de cruzado é o que você fala isso da gente tá desmoralizando a gente a lá joguei o cara lá embaixo espera espera que tá me irritando velho vou dar uma batida nele se fosse uma volta eu tinha vencido roberto se essa canal é só se ganhar na segunda também eu tô em último lugar aqui ó eu não vou te atrapalhar porque você não vai cair lá embaixo ela tem um trapaceiro e já me atrapalhou ele tava parado lá no que parar o que rapaz tava parado tava fazendo cara tava na eu tô fazendo o Drift King lá muito toco camarada tava 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 tá logo velho geral ficando tonta aí agora olha só velho esse que é um baby Robert vou falar o que que é pra tudo aí já não vou falar porque tô gravando o cara eu tô gravando o negócio de falar aí eu já dá um bonito eu sou só azul o bacia e você tá gravando essa merda aqui não né eu acho que tá vou parar de falar essas piadasas vai fora Henrique sai fora Henrique todo mundo já sabe que você é um jogador bonito ó Henrique dando um browser aqui ó umas 5 o Henrique tá no 7b dele aqui ó vambora Henrique nós dois Henrique nós dois Henrique faz parteirinha com ele não chega para lá Henrique chega para lá Henrique no fim das contas ele vai te derrubar cara caramba vai te derrubar Henrique me deixou para trás que o Henrique nem conversa comigo Henrique me dá um vácuo caraca o Henrique Henrique a vir ela vem vindo cara tem que estar defendendo na defensiva e para um bote de eu me espera aí sempre gostei de tu cara eu mas ele ela faz de mim aqui velho nem que gostei de tu mano você é meu parceirão o barco é minha parceira todo mundo esse cara vai querer me jogar lá embaixo que eu joguei na antes eu joguei ele ah bonito hein tá falando que eu sou trapaceiro não mas você tá pra ser o meu o meu o meu o meu o meu também você é trapaceiro porque você jogou eu sou seu amigo cara eu tô com medo e eu tô com medo e desculpa eu tô com medo eu não posso não vai ó ela chegou ela chegou ela chegou cara e aí Lucas não vai ser o raiz em berge mesmo lá ô o cara vai ser o berg não é corre berg meu deus do sonberg ó puta referência boa e raiz em berg top de linha aí 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 ai passei direto não não será que eu vou tomar nc cara eu não nasci para tomar não será que o último você colocou a corrida porque a próxima eu ganho pode ter certeza o que eu acho que o soldado no leque de velho sei você é legal já falei pra você parar de usar drogas no mundo é claro vou usar o craquinha vai pra tudo quem conhece o craquinha vai aí vai uma imagem mais dita craquinha deixar quieto caramba velho ele já tá contando não consegue vou conseguir vou conseguir cara você perdeu com o potatons velho pedi pra quem o tatons lógico que não ele ficou em último oxe ele que tomou o nc oi 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 oi